Ah, oi. What's up? Hoje a gente está aqui junto com o Nicholas. Hoje a gente vai fazer um vídeo de Pokémon GO e a gente vai na rede de... Dark Cry. Dark Cry. Da última vez, vocês não viram, mas eu perdi o miserável do Dark Cry. Ele fugiu esse Dark Cry e apareceu um Pikachu de Halloween. Aqui, ó. Ah, apareceu mesmo. É. Tá, então. Antes de começar o vídeo, já deixa o like aqui embaixo que isso ajuda muito o canal. Explosão de like, explosão de like, explosão de like. Então, bora lá. Bora lá. Bora lá. Pedro, let's play. Ok. Tá. Fica assim. Gira? Fica. Não, ele fugiu. Ah, fugiu. Ele fugiu mesmo. Não, é tipo lá no vídeo do leão, né? Tá. Tá, ok. Ele tem uma cara de bunda. Pega ele, vai. Ele é bonitinho, já não tá no fundo. Ele é bonitinho, não deixa ele triste não, senão ele não vai ficar. É mesmo. Ó, viu? Elogia ele. Elogia ele. Ele é bonitinho, não é? É, uma gracinha. É, muito lindo. A técnica é elogiar ele, vai. Isso é bonitinho. E depois fala igual sua mãe. Fica. Sua irmã, né? Fique ou morra, senão, senão, se não... Ah, ficou. Que isso? Funciona. A minha técnica da irmã dele funciona. A técnica da minha irmã funciona. Sim, obrigada. Novo Pokémon. Vai ter pouca gente batalhando. Vai, Pedro. Vai, Pedro. O Pedro tá tentando pegar um Pokémon novo aqui. Que ele não tem. Que ele não tem, né? Ele acabou de... Ih, conseguiu. Conseguiu? Mostra aí. Olha aqui, mostra aí. É o... Deixa eu ver. Pera aí, tá aparecendo. Ah, apareceu. Qual foi o outro que você pegou? O Shine, que foi seu primeiro Shine. É, meu primeiro Shine. Eu tava dirigindo aqui. É um Sindacuil. É um Sindacuil. Um Sindacuil Shine. Calma aí, deixa eu mostrar. É marrom. Mas nós escrevemos Sindacuil. Sindacuil. A gente saiu aqui de carro que fomos passar numa raid, mas não tinha ninguém, não deu pra participar. Olha aqui o Shine dele. E daí apareceu esse aqui, ó, Shine, o primeiro Shine do Pedro. E agora a gente vai na solveteria. Não foi Shine. Mas pelo menos o do Pedro foi. Mas eu pensei que por não era Shine assim na rua, era pra outra pessoa. Não. É só pra pessoa... É só pra uma pessoa que é Shine. Qual? É o Lobinho. Ah, Lobinho. Eu tenho o Lobinho. A evolução dele é boa, não é um... A evolução dele é muito boa. Não tem um chifre assim. Eu tenho um, né? Não, a evolução dele é só daqui. Capturei. O Xena. O Xena. A evolução dele aqui. Aqui, ó. Vira Mithena. Mithena, Puxena. Tá quase, tá quase. É, tá quase. Qual que você evoluiu agora? Eu tava longe, eu ouvi você falando... Ah, tô evoluindo, tô evoluindo. Evoluiu pra Banette. Ah, tá. E agora a gente vai passar ali numa Pokestop da equipe... Rocket. 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 E a gente vai pra raid. Cadê a raid? Raid do quê? Essa. Essa raid aqui. Porque essa raid é um boss, né? Com 5 mil. É baixo. Tá pra uma pessoa ganhar dele. Então, né? Vamos lá. Com isso. Vamos tentar, né? É. Não sei se... Quanto falta pra esse ovo chocar? Esse, 7 minutos. Mas a gente vai pegar esse? Não. A gente não vai pegar esse. Certo? A gente não vai pegar o Liyamasco. Não sei, vai. Você que fala aí. Não sei de nada. Pensei que a gente ia pegar o Liyamasco. Lembra que a gente combinou de lá? Ah, tá. Sim. Vamos lá. 7 minutos. Esse vai ser um 4, né? 4 aqui. 4 carinhas de boss. Então, ele provavelmente vai ser muito forte pra derrotar Jhin. Então, vamos ver. O Liyana tá batalhando? Não. Tem que esperar os segundos aqui. Já escolheu os pokémons? Não. Olha aí. Vamos ver a Jhinx. Preparado? Sim. Aqui. Equipe. Equipe como fala? É. É equipe de pokémons. O Master. Jhinx. O Chifrudo. Coloquei o nome de Chifrudo. O Slowbro. Heracross. E Arcanine. Contagem regressiva. 14, 13, 12, 11, 2, 1. Começou. Calma aí. Olha a máscara. Só tá eu aqui. Nossa, falta 21 segundos. Não sei se vai dar pra matar ele. Eu ganhei. Ganhei, ganhei. Uh. Difícil, hein? Deixa eu ver aí. Aqui. Você venceu. Fruta frango dourada, super poção, 4 reviver e 3.500 de XP. Tá. Como eu fui o único, eu vou ganhar muita pokébola. Isso é muito bom. Aqui. Podemos ir? Podemos sair daqui? A gente estacionou, né? Pro Pedro entrar nessa rede. Participar dessa rede. Eu não sei como que fala. Podemos ir? Não. Aí. Capturei meu primeiro boss. É boss, né? Deixa eu ver. Aqui. Ah, porque depois que participa da rede, você ainda tenta pegar ele, né? Não é tipo, ah, ganhei, pronto. Não, ainda tem que pegar ele, capturar com a pokébola. Agora podemos ir? Pode. Então vamos embora. Tá feliz? Sim. Vou colocar o nome dele de boss. Vamos ver. Três estrelas. Meu Deus, quando eu evoluir ele, meu Deus, ele vai ficar muito forte. Peguei um pokémon novo. Qual? Deixa eu ver. Das minhas missões. Laundry. É o pokémon do detetive Pikachu, sabe? Aquele que é uma caixa de som. Ah, sim. É porque, olha aqui, ó. Tem até um Wi-Fi aqui. A orelha dele tá tremendo de som. Faz muito barulho, ó. Foi das minhas missões que eu consegui. Apareceu outro pokémon novo que o Pedro tá tentando pegar. Peguei. Peguei o outro pokémon novo. Qual é? O Littrit. É uma velinha. É uma vela. Bonitinho. Pode ser um pokémon aí atrás do carro, Pedro. Ai, tá difícil. Vou esperar o Caloeira. É daqui. Do lado agora. Acertei. É um novo? Não. Só é um muito forte. Ele é... É bem, tipo... Fraco. É um pokémon fraco, só que ele tá com um PC muito alto. Ó. Ó o PC dele. Pegou? Aham. Pegou. 1116. Nunca vi esse pokémon com um PC. Só mais esse e a gente finaliza o vídeo. Pegou o coelho de algodão que você não tinha? Não. Ó, vamos saber antes dele se ele pegou ou não. O coelho de algodão. Escapou, escapou. Escapou. Cadê? 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 O coelho foi pra trás do carro? Foi pra trás do carro? O que que é isso? Nunca vi isso. O coelho danado, hein? Peguei. Uh, ele é novo. Pegou. Coelho novo. Ou coelho novo não. Pokémon novo. Eu peguei um monte de pokémon novo, né? Hoje e ontem. É, que bom. Faz um tempão que o Pedro não jogava pokémon. Daí agora tem os amigos do colégio que jogam. Daí ele empolgou e voltou a jogar. Então, espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um like e... Calma aí. E... Tchau! 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 Tchau, já falei tchau! 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 E aí